Olha aí, as corujas buraqueiras mudaram pra cá, de lá das chapadas de cima, agora resolveram vir pra perto de casa, que tem uns locais abertos aqui, e elas cavaram ali embaixo, ali tem uns buracos delas, perto desses montes de tijolos no chão, e é mais de um, é um casal, casal de corujas buraqueiras, os bichos aqui estão acostumados já com a gente, de vez em quando elas ficam cantando aí, gritando, defendendo o território. Olha aí, tô enganchado aqui. Olha aí, já mudou de lugar, estão aí fazendo o maior horroroso, mas com gente elas já estão acostumadas, porque esse local aqui é na margem da BR. A bicha tá mansa, que tão danada. Pois é, as corujas geralmente são noturnas, mas a coruja buraqueira, ela é uma coruja que transita entre o dia e a noite. Durante o dia elas ficam observando o ambiente também. É isso pessoal. Tchau. 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 Tchau.